Olha só, viu? Vou te falar, a galera que descola essas roupas aqui, esse figurino tá de brincadeira, velho. Ui, como é que é? Já está valendo? Já tá valendo? E só agora? Cadê meu copo cheitão, pô? Agora sim, produção, é nóis. Ei, ei, sejam todos bem-vindos a mais um Notícia. Aqui na nossa taverna virtual, tudo é comandado por uma inteligência artificial, menos este pobre apresentador que está aqui só para segurar as pontas e beber de cara uma cerveja, que é a coisa que eu não gosto, né? Essa aqui é a verdade. O Notícia é um oferecimento de bar dos gamers. Lá você fica por dentro de todas as notícias, críticas e análises e muito mais artigos sobre o mundo dos games, filmes, séries, quadrinhos, músicas e muito, muito, muito mais. Lá, pelo menos, tudo é feito por mãos humanas e mundanas. Tá mentirando, velho? Espetáculo! Vamos falar sobre a Ubisoft Forward e o misterioso trailer que ela soltou esses dias. No vídeo divulgado, a Ubisoft deixou os fãs curiosos ao insinuar um jogo misterioso que será revelado durante o evento deste mês. Será que temos uma nova franquia incrível? Ou será mais uma sequência que vai nos fazer questionar a criatividade da indústria? A ansiedade já, ó, está a flor da pele. Sabemos que a Ubisoft adora nos surpreender, então as especulações já estão rolando soltas. Será um jogo de mundo aberto com torres para escalar? Não, né? Porque o Mirage já foi divulgado. Então, meus amigos e minhas amigas, anotem na agenda, dia 12 de junho, às 14 horas, de Brasília, acontece a Ubisoft Forward e o Bar dos Gamers estará de olho em tudo. Preparem-se para assistir, então, o evento com a gente e conferir as revelações bombásticas da Ubisoft, enquanto fazemos comentários sarcásticos e bêbados. Dinheiro! Eu acho que a editoria que eu mais gosto é a editoria de dinheiro. O Oculus VR MetaQuest 3 acaba de ser anunciado e, acreditem ou não, o Quest 2 está com um corte de preço. É como se as estrelas do universo dos jogos estivessem se alinhando para nos presentear com uma realidade virtual dos deuses. Pois bem, o MetaQuest 3 promete trazer melhorias tanto gráficas quanto ergonômicas. Nossa, mas que palavra é essa, hein, meus amigos? Pois é, ele é mais leve, mais rápido, mais bonito e muito melhor. É verdade, deve ser, né? O 3 é melhor do que 2. Agora você vai poder explorar mundos incríveis com a nitidez de quem tem uma ressaca. Não, né, cara? Assim vai ser boa a qualidade e a ressaca não é legal. O MetaQuest 3 será lançado a 499,99 dólares, enquanto o Quest 2 cai para 299,99 verdinhas. Por que que já os caras não colocam 500 dólares? Ou, sei lá, 400 dólares? Paiassada, né? Saúde! Economia! Um raro cartucho de Mega Drive foi vendido por quase 10 mil doletas. O título em questão é Lakers vs Celtics and the NBA Playoffs. É como garantir um jackpot num caçaní que eu, enquanto, tomo uma cerveja. Tudo tem que ter cerveja, né, velho? Da hora. Vamos lá, meus amigos, quem é que imaginaria que um cartuchinho de Mega Drive valesse tanto? Mas o que você não sabe é que o game é considerado o santo graal dos colecionadores de Mega Drive na Europa. Pois é, nos Estados Unidos o jogo é bastante comum e você encontra qualquer esquina na faixa mais ou menos aí de 20 doletas. A pessoa que comprou o cartucho deve ter bebido umas boas doses antes de decidir gastar uma pequena fortuna em um pedacinho de plástico e memórias pixeladas. O game é tão cobiçado na Europa porque a EA teve que cancelar o jogo por problemas de marketing e licenciamento das marcas. Talvez eu comece a vender copos dos bêbados daqui para levantar uma grana e manter o bar sempre aberto. Saúde! Polícia! Polícia, o cara fala da risada, não, né, cara? Vamos lá. Polícia. Temos uma notícia que vai deixar você de boca aberta e copo na mão. Yujinaka, o lendário criador de Sonic the Headhog, foi condenado a dois anos e meio de prisão. Por quê? Pelo quê? Pelo quê, produção? Cadê? Cadê? Ah, tá aqui. Por negociações ilegais com o uso de informações privilegiadas. Tá vendo? Os caras acham que só no Brasil que é farra, mano. Parece que o nosso querido Ouriço Azul deu uma corridinha até a cadeia. Quem diria, hein, que o criador de uns personagens mais icônicos dos videogames estaria envolvido em tramóias obscuras. Naka foi considerado culpado por usar informações internas da empresa onde trabalhava para obter lucros no mercado de ações. Parece que alguém estava tentando ganhar dinheiro mais rápido do que o Sonic que corre na Green Hill Zone. Maravilhoso, velho. Essa foi boa. Mercado. O jogo Ratchet & Clank Rift Apart está chegando aos PCs no dia 26 de julho. Parece que a Sony finalmente decidiu se livrar das amarras e liberar mais outro exclusivo para os PCs. Ah, agora você não precisa gastar uma pequena fortuna para comprar um console Playstation e jogar esta beleza. É como se ela estivesse dizendo Ei, pessoal do PC! Vocês também merecem um pouco de diversão. Claro que a notícia nem é tão surpreendente. Afinal, a Sony já vem liberando vários jogos para os PCs e os exclusivos estão virando ex-clusivos. É isso que dá, né, meus amigos? Um humano tentando fazer piada de improviso. Agora, se você é um daqueles fãs xiítas da Playstation e ficou triste com essa notícia, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Beba uma gelada, tome duas doses de uísque e vá chorar embaixo do chuveiro para ninguém ficar ouvindo você. Com essa eu concordo. Indústria. Rafael Grassetti, o ex-diretor de arte de God of War... God of War? God of War? God of... O bom de guerra, tá? Rafael Grassetti, o ex-diretor do God of War, decidiu abandonar os deuses nórdicos para se juntar a Netflix para trabalhar em um jogo AAA. Netflix, tá bom assim pra você? Isso mesmo, o talentoso artista brasileiro que trouxe vida a personagens e criaturas icônicas da grande saga liderada por Kratos decidiu que estava na hora de novos desafios. Netflix se aventurando em jogos AAA, talvez eles possam competir com as gigantes da indústria como Sony, Microsoft e a Nintendo. Bom, agora eu sei o que vocês devem estar pensando. Será que a Netflix vai acertar mesmo nessa? Eu não tenho bola de cristal, mas espero mesmo que a Netflix contrate pessoas do calibre de Rafael Grassetti para entregar um jogo incrivelmente lindo. E com isso chegamos ao fim de mais um Notícia. Eu, o apresentador real, nesse mar de inteligência artificial, só posso dizer que sobrevivemos mais uma vez. Quero agradecer a todos vocês, meus amados espectadores, por embarcarem nesta jornada caótica e etílica comigo. Vocês são a razão pela qual eu me submeto toda semana a esta palhaçada. Até lá, meus amigos e minhas amigas. E lembrem-se, não é porque o dia de hoje foi ruim que o dia de amanhã também não será. Saúde! Saúde!